No espaço dedicado aos empreendedores continuamos a acompanhar de perto a primeira semana do empreendedorismo de Lisboa que decorre até sexta-feira. Hoje temos connosco o Rui Coelho, diretor executivo da Invest Lisboa, que amanhã promove um brainstorming para atrair empreendedores estrangeiros para Portugal. Bom dia Rui Coelho, muito obrigada pela sua presença neste Primeira Hora. Amanhã de que país são oriundos os empreendedores que vão participar no brainstorming? Este brainstorming surge para o lançamento de um vídeo que preparámos para a promoção de Lisboa para este target dos empreendedores estrangeiros e os atores desse vídeo são os próprios empreendedores estrangeiros, alguns empreendedores estrangeiros que selecionámos de várias nacionalidades, tivemos essa preocupação que é normal, as nacionalidades em causa são uma americana de origem chinesa, uma russa, um argentino, dois indianos e um americano. Portanto, são estes os participantes no vídeo e destes, aqueles que podem estar presentes amanhã, infelizmente não são todos porque são pessoas que viajam muito e portanto não estão todos presentes, penso que o americano participa também um brasileiro, o americano e o brasileiro não poderão estar presentes, portanto todos os outros estarão presentes na Associação Comercial de Lisboa, no Salão Nobre, amanhã às 10 da manhã. Vamos começar por mostrar o vídeo, portanto fazer o lançamento do vídeo e depois vamos tentar algo que se calhar nunca foi visto ao vivo ou nunca foi tentado ao vivo, que é um brainstorming público, digamos assim. Qualquer pessoa pode participar? Qualquer pessoa pode participar. E é preciso fazer a inscrição? Inscreve-se através do nosso site, a inscrição é gratuita e a participação é gratuita. O site do Investe Lisboa? O site do Investe Lisboa, que é investe-lisboa.com e pronto, queria que percebessem que o evento tem que decorrer em inglês porque estes participantes não falam, não dominam bem a nossa língua e portanto o evento é todo em inglês, não é um evento de massas, digamos assim, penso que pode ser muito interessante, mas para as pessoas que têm interesse nesta temática da promoção, da promoção de investimentos, etc. Porquê que escolheram essas nacionalidades? Estava-me a dizer que não foi ao ocaso. Não foi ao ocaso. Bem, por um lado estamos na presença dos BRIC, se reparar, depois também porque são pessoas, algumas delas que são nossos clientes ou que foram nossos clientes, que nós apoiámos na instalação em Lisboa. Outros estão instalados na Startup Lisboa, que é a nova incubadora de empresas de Lisboa. Eu queria, esqueci-me há pouco de dizer, para além dos empreendedores, convidámos também para estar presentes o Diretor Municipal da Economia e Inovação e o Diretor Executivo da incubadora da Startup Lisboa, porque são pessoas também interessadas, muito interessadas nesta temática. O Invest Lisboa tem como função promover a capital como centro internacional de negócios e investigação. O que é que vai ser, que ideias é que vão ser debatidas amanhã no brainstorming? O brainstorming tem basicamente duas ideias que vão ser discutidas. O que nós vamos pedir ideias dos convidados e também da plateia, mas obviamente não podemos alargar demasiadamente à plateia, porque são muitos convidados. E que são como promover Lisboa especificamente para este target, quais são os meios que devem ser utilizados, será que este vídeo é interessante, quer dizer, não nos interessa tanto discutir aquilo que já foi feito, mas mais ideias novas que se podem fazer. E daí chamarmos exatamente as pessoas, o target, o próprio target, para nos dizer quais são as suas ideias acerca deste tema. E por outro lado, também, quais os apoios que Lisboa deve ter preparados para apoiar a instalação de cada vez mais empreendedores estrangeiros em Lisboa. Porquê querem atrair empreendedores estrangeiros para Lisboa? Porquê que há essa necessidade? Nós, na nossa atividade Invest Lisboa, nós estamos abertos e trabalhamos e apoiamos qualquer investidor, qualquer empreendedor, seja estrangeiro ou português, ou de Lisboeta, ou até já instalado em Lisboa, ou enfim, de qualquer natureza e com qualquer tipo de projeto, digamos assim, desde que seja para instalar no Conselho de Lisboa, porque como nós temos o apoio da Câmara Municipal, não podia ser de outra forma. Porquê que queremos atrair investidores estrangeiros? No fundo, investidores e, neste caso, os empreendedores. Não, os portugueses nunca são suficientes. Nem os portugueses são suficientes, nem os estrangeiros são suficientes. As cidades querem, como outras entidades, querem cada vez mais, querem sempre mais. E Lisboa precisa de mais, de mais gente, precisa de mais habitantes, precisa de mais empresas, precisa de mais empreendedorismo, seja ele nacional ou estrangeiro. Não há qualquer discriminação. Qual é a mais-valia que estes empreendedores estrangeiros podem trazer para Lisboa? Estes empreendedores são talentos. As cidades, os países competem por talentos, competem por talentos, competem por investimentos, competem por turistas, competem por... No fundo, são estas as três grandes áreas em que as cidades e os países competem. E esta área dos talentos foi, recentemente, foi mais reconhecida, digamos assim, na literatura da especialidade. E o que é que é um empreendedor, se não um talento que cria empregos, que cria riqueza, que traz conhecimento, é muitíssimo importante. Para nós é muitíssimo importante. E têm conseguido criar muitos postos de trabalho em Lisboa, à conta destas iniciativas? Nós trabalhamos desde 2009 nesta área. E o que fazemos é, por um lado, a promoção, e a promoção fazemos-la principalmente nos mercados externos, nos mercados-alvo, e, por outro, o apoio aos investidores e aos empreendedores. Ao longo destes anos já apoiámos cerca de mais de 500 projetos. E temos, portanto, criado alguns, ou por outra, esses projetos, esses empreendedores, esses investidores, é que têm criado postos de trabalho. Todos bem-sucedidos? Não, de forma nenhuma. Dos 500 e muitos projetos que temos apoiado, a porcentagem daqueles que estão, de facto, implementados, já a funcionar, é muito reduzida. Porque os projetos de investimento, principalmente aqueles de grande dimensão, demoram muito tempo a tomar as suas decisões e nós podemos ter entrado nesse projeto no início, em que nos é pedido informação, em que as empresas ainda estão a decidir entre vários destinos e, portanto, demoram. Nós podemos apanhá-los em várias fases e, portanto, é essa a dificuldade, digamos assim, de ter tudo já concretizado, que é muito complicado. Muito obrigada, Rui Coelho, pela sua presença nesta primeira hora. Ficámos à conversa com Rui Coelho, diretor-executivo da Invest Lisboa, que amanhã promove uma sessão de brainstorming para atrair empreendedores estrangeiros para Lisboa.